Olha o uiscão aqui ó, só Pra Despertar, minha filho Aí Fabrício Fabio, vai aquele que se apresenta Ele vem do melhor, trouxe o velho até assim, vai boi Boi brigando, viu Insistindo no boi, boi tá valendo, boi tá valendo Tira o boi se quiser, viu Boi tá valendo E Fabrício Fabio, ele passou a volta Com o redor, Renan Nunes, vai aquele que vem aí Aí Fabrício Fabio, descendo Vai pelo bar Zero Porra Deu aproveitamento, Renan Nunes, vai aquele que vem agora, Renan Aí a 547, Renan Fica ligado, pra vir, siga de ver o movimento, é Veraldo Júnior Alô, Palofi, Palofi, vai só pra vir, Palofi Bora, Renan, bora, Renan Aí, Renan Nunes, vai aquele que vem agora, fica ligado, pra vir, alô, é Veraldo Júnior É Veraldo Júnior, fica ligado, Palofi, pra vir Bora, Renan Nunes, minuto marcado aí pro Renan Chega, 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 chega pra cá, começou a rodada, rocha, vem pra cá Renan Nunes, Renan Nunes, Renan Nunes Vem pra cá, Renan, Renan, quem vem agora, Renan Fica ligado, é Veraldo Júnior, só pra vir, Veraldo 10 segundos, se passaram Fica ligado, é Veraldo Júnior, o movimento da Palofi Os aspirante B, que vão disputar aí, a moto 0km, já vem pra cá Já vem pra cá Bora, Renan, bora, Renan, chega pra cá, Renan Bora, 30 segundos pro Renan Nunes, bora, Renan É Veraldo Júnior, fica ligado Olha pessoal, lembrando que se você quer tempo Você fala com bem-estar Eu tô aqui só pra chamar Começou a rodar da minha obrigação é chamar Renan Nunes, Renan Nunes, é aquele que vem pra se apresentar Vem aí Fica ligado, ó, Brevin, seguindo o movimento da Veraldo Júnior Alô, Palofi, movimento da Palofi Vem a disputa final, vale o título de campeão Primeiro lugar, 3 mil reais Quem vai pra casa, campeão Na última etapa da Copa Balera de Vaca e Veada E vê a soma, grande pontuação aí Pra vir disputar a moto 0km, logo mais Aí, ó, Vaca e Veada, agora Renan Nunes É o Vaca e Veada, mas não, pra se apresentar Vem aí DJ Marco Oi, ó, Vaca e Veada, não, Nunes Vaca e Veada, não, pra se apresentar Oi, ó, 247 Vaca e Veada, não Bora, galera, balança Vaca e Veada, Vaca e Veada, vem pra nós A dobra, Vaca e Veada, trouzou Aí, Renan Nunes, vai na contramão Agora, vai lá Retorno pra dobra Vem agora, Everaldo Pode deixar Vem brigou aqui Everaldo Júnior, Vaca e Veada, vem pra se apresentar Vem aí Obrigado, Palofi, Vaca e Veada, Renan Nunes Vem, são os três pra se apresentar Vambora Aí, Everaldo, bora, meu calzeiro Assenta a primeira faixa aqui pra mim, por favor, minha véi Ô, Juca Fala, meu véi Que tá com a gente aqui conectado É Ronaldo Agrippino Convidando a todo mundo pra sua grande festa Vaca e Veada da Capital De 16 a 19 de dezembro Mais de 40 mil reais em prêmios E João Pessoa, Paraíba Capital, Sona, lá, fazendo a grande festa Você vai tá lá, Juca? Se Deus quiser Valeu, Ronaldo Agrippino, meu irmão Tamo junto Tamo junto Aí, Everaldo, Everaldo, que vem pra se apresentar Vem aí Aí, a mil e oitenta É o Everaldo, que vem do Marão Pra se apresentar Fica ligado, Palofi Aí, Nuno, nem o movimento Dá pra vir Vão disputar aí O aspirante de meia moto Fica ligado Já vem pra cá Aí, Everaldo, Everaldo, Júnior Everaldo, que vem do Marão Ô, Juquinha Fala, meu véi 270A do Fabrício Boi de TV, o boi valeu Ok Bora, bolarinha Bora, bolarinha Aparecer lá na secretaria, bolarinha Pra imprimir lá, a lista lá, meu véi É show, viu, meu patrão Tá arrochada essa disputa Aí, Everaldo, Júnior Vá, aquele que se apresentar Vem, vem do Marão Vem, vem aí Aí, Everaldo, Júnior Vá, aquele que se apresenta Palofi Fica ligado, Palofi Pode ver, vamos lá, vamos lá Tudo pronto Vamos lá, meu curral Vem pra nós, hein, vambora É, a Copa Bolera Terminando em grande estilo Temporada 2021 Em 2022 Vem, novidades por aí, viu Aí, Everaldo, Júnior Vá, aquele que se apresenta O Nival Volta Vem, vem do Marão Pra se apresentar Vem, vem aí Aí, em 1080 Vamos se apresentar No grupo Construca Vem, vem agora Bora, meu velho Vem, tá ok, aí, Curral Fica ligado, Palofi Pra vir, Palofi Vem, não no Nival Mas vem mesmo Dá pra vir Bora, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai até balançar Essa boiada Que ainda tem muita água Pra passar por debaixo Da ponta, menino Terminando aqui A disputa do Aspirante A Vai vir aí O campeão dos campeões Primeira disputa Será do Aspirante B Vai trocar a boiada Fica ligado Aí, Everaldo, Júnior Vá, aquele que se apresenta Ele já vem Vem, no Marão Vem, vem, tem até o Vá Aquele que vem aí Fica ligado Pra vir Seguindo uma Vem, tá Palofi Ele trouxou Vem, vai, 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 vai Deixa, vai, passar, Juan Retorno Pra Everaldo, Júnior Vem, Palofi Aí, Palofi Vá, aquele que vem aí Renanon Oi, Palofi Vá, aquele que vem aí Aí, Palofi Vá, aquele que se apresenta Agora, Palofi Vem, que ligado Vem, que ligado Pra vir Cadê o Fedorento Calzeiro, hein Oh, cheiroso É show Aí, Palofi Cuidado com o Rapuza Não, viu Aí, Palofi Vá, aquele que vem Pra se apresentar Vem, vem aí Pode levantar O que, Palofi Aí, 1104 Vá, aquele que se apresenta Ele fez, Marão Olha, vamos lá Pra lançar Essa boiada Fica ligado Pra vir, Renan Aí, vai, aquele que se apresenta Ele fez O que nosou Para defiar Passar Vai, vai, vai Equipe do GG Importa Equipe do Tima Uva Aí, o Pernambuco Descendo Vá, 174 Vem, Renan Aí, desce o Vaqueiro Palofi Vai pra faixa Vem, mas na canhota Palofi Zero Zero Oi, 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 oi Se aproveita O Renan Não, aquele que vem Vem, não, vai Aquele que se apresenta Ele vai voltar Vem, obrigado Everaldo O restam os dois Se apresentar Se apresentou o momento Um fez Um perdeu Restam dois Bora, Dinarte Chama Vamos embora Que tá aí Já pertinho A grande Disputa dos melhores 2021 Você conhece O Pony, Dinarte É o Pony Auxiliar O melhor do Brasil Viu Quero aqui aproveitar Pra agradecer a ele Sempre me auxiliando Com as informações Um cara organizado É um cara que Merece o reconhecimento Viu Um dos melhores Anotadores da Paraíba Diferenciado Só anotei de tamanho Aí Renan Nunes Vai, que ele quiser Presenta Ele vai, vem No marão Presenta Presenta Vem aí Equipe da casa Sobre a mação Vem aqui A torcida 47 Representa Anotadores Pernambuco Agora Renan Manapu Mas Renan Renan Vai, que ele quiser Presenta Ele vai, volta Ele vai, vem No marão Ele vai, trouxe o autor Pernambuco Vai, foi Alô Bolsonaro Equipe da casa Sobre a mação Equipe Representa Vai Santa Cruz Do Capimari Meu Pernambuco Vem agora Everaldo Júnior Vem, Everaldo Ai, Renan Nunes Dezendo Vai pra baixo Zero Vem aproveitamento Olha a partida agora Ui Um fez Dois Perdeu Só resta um O Everaldo Júnior tem que fazer Valer pra empatar Com o Fabrício Fábio Se fizer Valer Empata Se perder Fabrício Fábio É o grande campeão Bonita A disputa Tá arrochada Viu, Major Top Tá diferenciada Bora, bora Everaldo Bora, Everaldo Bota pra cima DJ Negócio aqui É pressão Aí, Everaldo Everaldo O Váquio Que vem Pra se apresentar Vem aí Bora, vó Grupo Construca Vem A mil E o Tenta É o que vem Agora Bora, bora, bora Chega Pra cá Rombora Agradecer A toda audiência Do Portal Gado Bravo Vamos embora Vamos embora Vem Aí, Váquio Campeão É o campeão Fabrício Fábio Bora, bora Bora, bora Tá ok Bora, Renan Bora, Everaldo Bora, Everaldo Aí, Everaldo É, Everaldo O Váquio Que se apresentou Bora, voa Cadê o sinal aqui Meu velho Tá ok Bora, vamos lá O Juquinha Fala, meu velho 11-04 Do Palov Boi de TV O Boi é zero Ok Ok Aí, Everaldo Váquio Que se apresentou Vem pela Viver Radada Vem agora Grupo Construca Zé Viver A mil E oitenta Um Ele Vai, vai Boi Boi na contramão Dobra Tenta Volta Boi Boi na contramão Agora tá na fusão Deixa passar Aí, o Váquio Que desce Boi na contramão Retorno Volta pra fechar Se tomar a frente Do Boi aqui Vai ser zero, viu Vamos deixar a boeda descer Aí, Everaldo Vem agora Que se apresenta Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Equipe do Grupo Construca Zé Vem agora Pra se apresentar Só tem ele Pra fechar a rodada Vezalê Empata com Fabrício e Fábio E se perder O Fabrício É o grande campeão Vem agora Grupo Construca Casas Que vem do Mano Pra se apresentar Vem pela fecha É a roxa Major Ô Juca Fala de norte Pensei que o microfone Tinha dado problema Besteira Não resolve Aí, Everaldo Júnior Vem agora Que se apresentar Vem do Mano Pra se apresentar Vem aí Aí, a mil e oitentão Que se apresentar Ele vem do Mano Pra se apresentar Vem agora Vem, Everaldo Júnior Aí, ó Aquele que se apresentar Ele vem, trouxer Vezalê Desce, vai, foi Aí, a mil e oitentão Desce, ele vem Passou a volta Com o Fernando Trabalhou perfeito A equipe da Grupo Construca Descendo Aí, Everaldo Júnior Vai pra faixa, Everaldo Zero Atenção Com esse resultado aí Tô em Um fez Três Perdeu, ok? Ok Vamos classificar Carros que perderam aí Ok, vamos lá Empatados em Segundo lugar Quinhentos e quarenta e sete Renan Nunes e Alain Henrique Representando Casa da Sublimação Santa Cruz do Capimaribe Pernambuco Dez oitenta e um Everaldo Júnior e Bombado Representando O Grupo Construcasas Campina Grande Paraíba Onze zero quatro Palof Marinho GG Import Timbaúba Pernambuco E o grande campeão Dozentos e setenta A Fabrício de Fábio Júnior de Fábio Representando O Inga Paraíba Ouvido agora Grande campeão A minha pista Pra Registrar esse momento E tirar a foto Oficial Recebeu o troféu Lá embaixo O homem Tá caindo As lágrimas Vem pra cá Major Aumenta o som Pra mim aí Meu microfone Meu DJ Bota a vinheta Meu DJ Bota a vinheta Do campeão Vem pra cá Meu Lorde Vem pra cá Não foi fácil O homem que Participou Da grande temporada 2021 Quem acompanhou As redes sociais Viu a gente Contando um pouco Da sua história E com certeza É uma pessoa Muito especial Fabrício de Fábio Trouxe aí Colocou na picha Os ensinamentos Do seu pai Mostrou como é Que derruba Boi E vem aí Concorrendo Os trinta melhores Viu Não é fácil A gente sabe Que não é fácil E com certeza Mostrou Muita raça Quando o boi aqui Foi zero Pediu boi contra O seu esteira Que é o seu irmão É o braço direito De um homem Viu Vou pegar aqui O troféu Dos patrões Aqui Vamos receber Da mão De bolero E nosso Grande diretor Flávio César Entrega lá Pra essa turma Pode entregar lá Pode entregar O trabalho do homem Aí é assim É normal Que ele é novo Mostrou determinação E é isso Gente Final de uma grande disputa A gente fica muito feliz De ver a qualidade E o nível dos competidores Fabrício de Fábio Ao lado do seu irmão Leva pra casa Esse presente Que é Um título tão importante De uma etapa Que com certeza Fez a diferença E é isso Parabéns Fabrício de Fábio A gente vai Falar um pouco Com ele aqui É o seguinte Fabrício Vamos só conversar Um pouco Cavalo do homem Beleza Fabrício Final aqui Ainda falta Muita coisa ainda Tem a outra disputa Vamos aproveitar Vamos aproveitar aqui A câmera Câmera Do Porto Agado Bravo E agradecer A esse prêmio E com certeza É muito importante Para mais uma lista Desse vaqueiro Que só com 16 anos Já tem Um grande currículo Não é major Quero agradecer Primeiro adentro A Deus A minha família A mãe Os meus amigos Que estão aí Na arquibancada Estão sendo por mim E o meu esteiro Meu irmão Junti e Fábio Olha O irmão dele Vai falar O homem assim Isso é E na verdade Essa emoção É verdadeira É um sentimento Verdadeiro É um rapaz puro E é isso É bonito da gente Ouvir ele se emocionar Toda vez quando ele Fala de vocês Eu acho que família É isso Esse é o verdadeiro Símbolo da vaquejada Viu Essa simplicidade dele E com certeza Ele é muito especial Para você Agora você falou Que quer falar Vamos aí Agora realmente É agradecer Esse prêmio Primeiro Boa noite a todos Quero agradecer A Deus Por o que está fazendo Na vida da gente Eu estou maravilhoso Ele sabe Da hora certa Para tudo Não adianta reclamar É só esperar Quero chamar Minha turma aí Todinha Meu pai Meus irmãos Eduardinho César Todos meus amigos Que quiserem Entrar aqui na ficha Para a gente tirar Essa foto Essa semana Aconteceu um episódio Com a gente Nesse circuito Que quem fez Hoje está sentindo Na pele Porque a gente Tinha tudo Para ser o campeão Do circuito Eu vi o erro Falei Mas ninguém me ajudou Mas Deus sabe O que faz Eu pedi a ele Para a gente ganhar O primeiro lugar E eu falar nesse microfone Não tenho raiva De ninguém Agora O que aconteceu Eu vi o erro Pedi o anotador Disse que eu não ia Para prejudicar ele Pedi para ver a senha Realmente tinha perdido A senha Corria atrás Mas ninguém Deu falou a gente Porque a gente Som pobre Agora a gente sabe Ganhar e sabe perder Agora deitar a pista Fora não Deus sabe de tudo Não tenho raiva De ninguém Agora O que aconteceu Não foi fácil Eu estou doente Faz dois dias Que eu não duro Porque eu vi o erro Eu sabia que ia acontecer Aquilo Porque a gente São pouco E os outros São muito Mas para Deus O pouco é muito Não tenho raiva De ninguém Nem quero que conserte Mais nada E aí meu irmão Sabe Meu pai Tudo Pedir a Deus Deus sabe o que faz Vamos para frente Obrigado a todos Esse circuito é muito bom Comecei a correr nele Tive oportunidades boas Não resta dúvida Só tenho uns erros Para consertar Mas isso é normal Tudo é normal Agradecer a todos Estavam torcendo por a gente Ao menino que organiza O circuito A Bolera A Flávio César Sempre quando a gente Precisa também ajuda Que eu precisei De um boi de televisão Falei com o Bolerinho Ele botou na televisão Achei isso muito bonito Porque as vezes A gente não tem nenhum dinheiro De botar na boi de televisão Aí fala com o exeiro de assistência Só agradecer a Deus A meus irmãos Esse é meu irmão Aquilo ali Obrigado a todos E pelas pessoas Que falam CTFJS Que sempre está apoiando a gente Que ninguém é patrão Ninguém não São meus irmãos Todo mundo sabe disso Obrigado Deus sabe de tudo Obrigado por tudo Meu Deus Olha Pedir Se Se Houve algum erro E não Ô Dinarte Dinarte Desculpa aí Eu estou precisando De um segurança O pessoal de cabeça Um segurança Vim aqui por favor Onde a gente está aqui Por favor Não olha não Não olha não Não vou mandar Tomar Não vou mandar Tomar Ele já vai gostar Tomar Tomar Tem uma cabeça O jeito aí Quem está Realmente Não olha pra lá não Não olha pra lá não Tomar 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 Ô Juca Eu fiquei sem bateria aqui Pode seguir aí Viu Major Alô meu amigo Juca Para você que está em casa A gente continua aqui A programação Erros acontecem Em nome da organização Acho que a gente Às vezes erra Erra tentando acertar Então é isso Continua para você Que está em casa Não sai daí Volta agora A disputa dos 30 melhores Aspirante B Continua conectado Alô Juca Meu Lorde Fala Dinarte Continua daí Meu Lorde Parabenizar eu Fabrício Ao Júnior Pelas suas palavras A emoção A emoção tomou de conta Como eu sempre gostei Quando estou entrevistando Os vaqueiros Embaixo Muitos querem pegar Nesse microfone Mas só poucos Que podem E Deus abençoa Na hora certa Deus dá o momento certo A cada um deles E hoje Foi o momento deles Parabéns Fábio Parabéns Júnior Parabéns a todos aí Viu Deus continue abençoando A família de vocês E que venha muito Muito mais títulos Realmente é muito emocionante Desfilar escutando O hino da vitória Pessoal Vamos só esperar Chegar as cenas aqui Ok? Para chamar Mas de antemão Já vou avisar aqui A sequência Da galera que vai se apresentar Olha Presta atenção aí Eusébio II Fabrício de Fábio Raimundo Neto Matheus Maciel Flavinho de Flávio 20 pessoas Vinhoca Sandrinho de Umbuzeiro Doutor Ruxines Breno Mineral Bob Ranch Vinícius Latésio Mimoso Danilo dos Panos Neto de Fábio Kermis José Eduardo Oliveira Lucas Barbosa Doutor Ítulo Brownie Silva Falca Serengue Juan Camilo Boquinha Germano Rações Pedro Lucas Aguiar Neto de Abidon Rian Andrade Miguel Martins Professor Arthur Gustavo Araújo E Nildo São 31 aí Ok? Vai vir pra disputar aí Ó o microfone aí Viu Tuin Fica ligado Já vem pra cá Ok? Só esperar chegar Essas aqui Pra nós chamar São os 31 Que vão vir disputar aí A moto Zero Quilometro Quilometro Olha pessoal Lembrando que vai ser Uma disputa final Chamei Não veio Marcar o minuto Tchau Essa vai ser a sequência A sequência que tá na lista Ok? Ok? Ok Obrigado. Oi, 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 oi. Baixa mais um pouquinho, Maicon. Meu curral, dá um sol pra mim se tá ok. Já tá ok? Olha, pessoal, a partida agora, boa solta a cada um de vocês. É que vença o melhor que se apresentar. Lembrando que é uma moto de zero quilômetro, disputa, campeão dos campeões, aspirante B. Vai começar a partida agora. Pode vir, Zébio. Convido ao primeiro dobro pra se apresentar. Começa a partida agora, os melhores dos melhores, viu? Campeão dos campeões. Olha, Fabrício e Fabrício já ganhou um prêmio, mas já vem pra cá que tem outro, meu filho. Tem a moto agora. Chega. Aí, Zébio, vai aquele pessoal, tem um uísque aqui, viu? Quem quiser tomar uma dozinha de uísque, calibrar os glóbulos sanguíneos, chega pra cá, viu? Aí, Zébio, Zébio, vai aquele que vem pra se apresentar, vai vir aí. Fica ligado, pode soltar o somzinho pra nós, viu, meu DJ? Pode soltar um musical aí. Tuim, resolveu o seu problema aí, Tuim? Tá resolvido já, Juquinha? Show. Palme do Pona aqui, deu um pulo, rapaz. Pensando que era algo sério, muito sério. A equipe de cabeça já resolveu. É preparada. Aí, começa a partida agora, a disputa da campeã dos campeões. Aí, o Váquilo que se apresenta e vê o outro, Zébio. Vem agora pra se apresentar, Fábio, esse Fábio, fica ligado, vai bom do dentro. Alô, Matheus Marcel, pra vir. Aí, o Váquilo, Zébio, descendo, ele passou a volta com o Frenó. Vem, Fábio, esse Fábio, fica ligado, vai bom do dentro. E o Zébio desce, vai pra parte, Zébio. Valeu, boi. E agora, vem, pra se apresentar, Fábio, ele que vem agora, Fábio, esse Fábio. Ele que vem, foi o campeão hoje à noite, vem agora em busca do título de campeão, moto zero quilômetro. Vem, ligado, pra vir, Alô, Raimundo Neto, vem, vem, pra cá, Matheus Marcel. Vem, ligado, pra vir, Alô, Flavinho, de Fábio. Alô, Víctor Pessoa, Vinhoca, vem, pra cá, Vinhoca, vem, pra cá, Vinhoca, vem, pra cá, Vinhoca, vem, pra cá, Vinhoca, vem, Sandrinho. Aí, Fabrício, Fabrício, Fábio, aquele que vem, de Manau, pra se apresentar, Fábio, vem agora. E aí, Fabrício, Obrigado.